Deputado Beto Albuquerque, PSB, líder do PSB. Convidar os colegas de bancada do PSB para virem a plenário, votação nominal. Achamos que é um tema que pode seguir em frente e cada bancada assumir no mérito. É o seu voto favorável ou contrário. De forma que eu queria convidar os nobres integrantes da bancada do PSB para virem a plenário. Obrigado.